O que é esse cara de recuperação? Ficamos com preguiça, fazendo vulgarias, ficamos cagados. Entendo. Bem, hoje eu vou fazer algumas perguntas pra vocês, caso acerto uma boa quantidade, passo vocês. Curioso. Quem descobriu o Brasil? Pedro Fagundes. Curitibano. Ah, não, foi Pedro Alves Cabral. Se eu tenho 10 e tiro 11, quanto eu fico? Fica com pouco, só lendo em uma poesia. Pedras forçadas forçaram. Força, perdi. Camarada, fazendo. Pérola, caras. Fiquei fortemente cargado. Fiz pobremente placas. Fortamente com freadas. Pisadas, fui. Casado, forçado. Paradas pra... Hã? Comer. Olhaçadas. Bem, não entendi muita coisa, mas como é poesia, parabéns. Gostei. Vieram de ônibus? Perdemos. Vieram de quem? Carro. Trouxeram algum lanche? Coxinha. Bastão. Fritas. Tudo bem. Não vai mais uma pergunta. Se o mande do rouba, qual a pena dele? Oi, falso. Pilantra. Canalha. Precisa pagar? Como? Pedrada. Talvez o tempo antigo, mas hoje em dia ele seria preso mesmo. O que vocês querem ser quando crescer? Pedreiro. Comerciante. Fofoqueiro. Oxe, fofoqueiro não é profissão. Por favor, ficar calado. Ei, ninguém me manda calar a boca. Pra quê? Ficar coisado. Faremos perguntas certas pra ficarmos perdoados. Tocou. Pode ir. Vocês passaram. Tem algo a dizer? Ficamos felizes. Carismáticos. Problema. Ficou com o passado. Faremos possível pra ficar calados. Falou positivo. Tchau. Oxe, pera, 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 pera. Mas você fala uma palavra com T, mas você só fala com C. Cole-se. Pare. Ferre-se. Rá!